Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que o uso de água mineral retirada do subsolo para processos industriais depende de autorização federal. O entendimento do colegiado foi o de que é indispensável a autorização federal para a utilização de água mineral obtida diretamente do solo como insumo em processo industrial, mesmo que ela não seja destinada ao consumo humano. Assim, a primeira turma reformou o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que, confirmando sentença de improcedência de ação popular, considerou suficiente a autorização do Poder Público Estadual para o uso de água termomineral por uma indústria de café. De acordo com o TRF4, não haveria obrigatoriedade de prévia autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral, que foi substituído pela Agência Nacional de Mineração para o uso da água retirada do solo em processos industriais, porque a permissão seria necessária apenas nas hipóteses de extração para consumo humano ou para fins balneários. O relator do Recurso do Ministério Público Federal, ministro Paulo Sérgio Domingues, pontuou que a Constituição Federal prevê que os recursos minerais são bens da União, inclusive aqueles que estão no subsolo. Para o relator, diferente do entendimento do TRF4, o que caracteriza a água como mineral e, por consequência, define a necessidade de autorização e fiscalização federais para sua exploração, é a composição química e não a finalidade para a qual será destinada. O colegiado acompanhou o entendimento do relator, no sentido de que a legislação brasileira protege o possível interesse da União por um ativo econômico natural do poder público, de forma que o recurso não poderia ser explorado sem a autorização federal.